Eu namorava um cara, aliás, foi a grande paixão da minha vida, e ele terminou comigo. Terminou assim, sem aviso prévio, né? Tava tudo ótimo, o cara terminou. E eu fiquei mal pra cacete, fiquei muito mal. Aí eu liguei pro João Osvaldo, o fulano terminou comigo, tá? E chorava, vem pra cá! E o João foi lá pra casa. Quando ele chegou, você tá mal... Senta no piano, Osvaldo! O Osvaldo sentou no piano. Toca piano pra mim, Osvaldo! Aí o Osvaldo tocou piano pra mim. Agora improvisa sobre o amor, Osvaldo! Aí o Osvaldo improvisou sobre o amor. Quer dizer, é muito fácil sentir dor, assim, desse tipo de dor, né? Quando tem alguém desse calibre ao teu lado. Quem vai dizer ao coração que a paixão não é loucura? Aí ele falou assim, você tá mal demais. Então foi o seguinte, eu vou viajar com a Inês, que era então namorada dele. Você quer ir comigo? A gente vai pra Araxá, você escolhe quem você quer, que te acompanhe também. Eu falei, eu quero o Pelé, que é o Eduardo Campos. Mas a bichinha sofria tanto, olha como a Madalena sofria por ela ter tomado um fora do namorado. Nessa viagem que nós tínhamos pra Araxá, eu tive até que ficar, gente, no mesmo quarto que ela pra ver se distraía. Papo rolava a noite inteira até ela conseguir pegar no sono. E eu imagino o quanto o Pelé deve ter ficado com o ouvido doendo de tanto que eu chorava por causa do meu tal namorado que não quis saber de mim. Pra ser feliz Não dá pra olhar pra trás 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 Não dá pra olhar pra trás